Verão da Economia Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio Arroz Carreteira R$ 16,95 Feijão Carreteiro R$ 5,99 Calabresa Perdigão R$ 16,98 Coxa com sobrecoxa R$ 6,49 Alcatra R$ 36,98 Salsicha Perdigão R$ 10,98 Coca-Cola R$ 2,50 R$ 7,69 E tem mais economia Drama Duplo Maltilata PEC com 15 unidades sai por R$ 2,69 Homo Lavagem Perfeito R$ 1,613,98 Tudo pra você economizar Beba com moderação